Fala pessoal! Você sabia que ao declarar o seu imposto de renda, você pode destinar 3% para a instituição social? Pois é! A Fundação La Feliz, na cidade de Juazeiro da Bahia, atende 525 crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, entre em contato para maiores informações no celular que aparece aqui ou encaminha para o seu contador, porque com certeza ele vai te ajudar. Grande abraço! Legenda Adriana Zanotto